Oi meninas, oi meninos, se você não me conhece, eu sou a Cris Carmos Santos, se você já é inscrito no canal, que bom que você está aí comigo, e se você não é, te convido a se inscrever, a clicar nesse botão lindo, maravilhoso, vermelho aqui, e ao lado dele tem um sininho, é importante você clicar nesse sino, porque todas as vezes que eu postar vídeo, você será comunicado, que aí você não deixa passar nada, tá bom? Antes de irmos para a receita, eu preciso mostrar a vocês a minha apostila, eu fiz a apostila com 43 receitas, ela custa 30 reais, vou te dar 3 motivos para você adquirir a sua, O primeiro motivo é que você vai ter ela linda, faltou internet, o wi-fi do vizinho não está liberado, enfim, você abre a sua gaveta, pega a sua apostila e está tudo aqui dentro E o segundo motivo é que você estará ajudando o canal, tá bom? Porque assim, eu vou ter mais produtos para gravar mais receitas, e terceiro e último, você estará me ajudando também Hoje vamos aprender bolo de pote de ouro branco, se você quer aprender essa receitinha e sair oferecendo para os seus clientes na próxima semana, é só ficar ligadinho Aqui eu tenho a manteiga sem sal, mas se você não tiver pode ser margarina, eu vou ensinar esse recheio, tá? Mas se você quiser fazer o mesmo recheio do bolo de bombom que já tem no canal, e eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o mesmo creme de abacaxi, também pode, tá? Ele é mais econômico, esse é mais saboroso, esse fica um pouco mais doce, ok? Eu vou derreter só essa manteiga um pouquinho, e agora eu vou colocar aqui duas caixas de leite condensado Três caixas de creme de leite, misturar bem, levar ao fogo até virar um creme, ok? Essa aqui é a consistência, tá vendo? Olha, não fica muito grosso não, porque eu não quero ele muito grosso E segundo, quando esfriar, já vai pegar uma textura boa, tá vendo? É tipo se fosse uma madeira para criança, olha, tá? Depois de frio, essa é a consistência, tá? Frio, porém não gelado, depois que gelar vai pegar outra consistência ainda, melhor, ok? O bombom, para vocês terem lucro, o ideal é vocês comprarem o pacote, eu comprei no atacadão, tá? Eu acho que esse pacote saiu a R$28,00 Eu vou colocar ele na geladeira alguns segundos, só para ficar fácil cortar, sem desmanchar Como tá quente a minha cozinha, então eu vou picar ele A quantidade, quanto você achar necessário Então, vamos para a nossa montagem Aqui eu tenho o chantilly, que eu bati com leite condensado e leite ninho Aqui eu tenho a calda, tá na descrição do vídeo, eu vou deixar também Pote 250, nosso recheio, nosso bombom e o nosso pão de ló, ok? Ou o bolo que você achar melhor No fundo de todos os potes eu vou colocar uma fina camada do chantilly Agora a gente pega o nosso pão de ló cortado ao meio, coloca o fundo virado para cima Isso com todos os potes E molhar Vamos pegar o nosso recheio, eu coloco duas colheres de sopa bem cheia, tá? Espalhar Isso com todos Agora a gente coloca o bombom picado aqui, tá? A quantidade que você achar melhor Pronto, agora a gente coloca a parte de cima virado com o marrom para baixo Pronto, tirei a luva porque agora eu não vou ter mais contato com o produto Agora eu vou molhar Usar o nosso chantilly aqui por cima, só espalhar A finalização, eu fiz um bico pitanga bem pequenininho em volta Agora eu posso fazer uma ganache, fazer só uma caminha aqui no meio, uma caminha, tá? Ou usar o próprio recheio e fazer outra caminha Você que vai escolher o jeito seu de decorar Coloco um pedacinho do meu bombom E pronto Vou terminar esses e os demais e já volto Então o rendimento dele, 15 unidades, tá bom? E para as meninas que estão nos seguindo aí no canal um tempinho já Eu fiquei quatro meses parada por conta dos enjôos, né? Então ontem eu fiz 15 unidades desse E fiz 20 unidades de abacaxi E vamos às vendas, né? Porque a dívida chega em casa a qualquer hora, toda hora, né? Então a gente tem que trabalhar A Cris tá aí, mas vamos que vamos Um beijo e até a próxima!